o programa maravilha de mulher está começando e eu claro de visual novo vocês repararam o meu cabelo não cresceu assim durante a quarentena como muitos podem pensar isso é um trabalho de mega hair e hoje eu estou aqui com o tiago rosa ele que é um mega rista que colocou esse mega no meu cabelo e ele vai conversar com a gente sobre esse cenário esse é essa moda né tiago que tá aí né tiago prazer viu te receber aqui no meu programa muito bom viu seu trabalho eu estou amando muita gente lá de casa deve estar perguntando mas isso dá trabalho isso todo mundo pode colocar e é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho tá tiago tiago você usou qual técnica no meu cabelo é a fita adesiva é invisible ela é conhecida nas redes sociais no instagram como invisible ela é a técnica mais usadas no meio das blogueiras aí ela é a mais conhecida no instagram se a gente for gente que eu sou chique tá vendo tô tendo cabelo de blogueira olha que ótimo perfeito tiago né e quais são as técnicas que existem hoje de mega de mega hair mega hair já é usado há muitos anos já tem n técnicas tem ponto americano no italiano é mega hair ele é foi era muito usado por mulheres negras com cabelo afro tiago e antigamente as pessoas então como você disse utilizavam mais para mulheres negras né então existe um preconceito hoje não né hoje está para todo mundo todo público até as celebridades né sim é muito usado hoje é programa de tv todas as mega transformações são feitas com mega hair e a fita que é adesiva é a invisível isso que ela é a mais prática de utilizar sim ela hoje ela está é a mais atual mas a gente tem várias técnicas tem técnicas que trazem mais liberdade e técnicas que não que tipo para você prender o cabelo para você ter uma por exemplo muitas noivas procuram mega hair para fazer um penteado no cabelo se querem ter um cabelo maior no dia do casamento só naquele dia sim e aí é a técnica mais indicada para elas são a nano cápsula de queratina que é um cabelo que você tem mais liberdade para aprender para fazer penteado e tudo mais não tem um incômodo de uma fita né sim sim é só para quem está em casa entender no primeiro dia que eu coloquei mega eu senti tiago ele mais firme no couro cabeludo e não era uma sensação de incômodo não era isso não era dor não era nada disso mas ele estava mais firme ali eu sentia como uma presilha a hoje que já tem um certo tempo né já tenho acho que quase 15 dias que eu estou com o mega ele já está bem flexível na cabeça é normal isso sim super normal porque quando a gente faz a aplicação da invisible a gente encosta ela bem pertinho do couro cabeludo porque ela vai descendo conforme os dias é porque ela dá uma leve escorregadinha então a gente põe ela bem pertinho nos primeiros dias para que a sua manutenção dure mais entendeu pra que você consiga ficar os 90 dias sem é que é o tempo de pausa da manutenção ótimo então já o tiago já falou uma outra coisa bem importante que você em casa ela deve estar curiosa quanto e quanto tempo fazer essa manutenção então primeiro passo é fazer a aplicação do mega hair e depois então essa manutenção essa manutenção então é aproximadamente 90 dias isso que você colocou cada técnica tem a sua manutenção a de nano cápsula de queratina é uma técnica que dura um pouco mais entendeu ela você consegue ficar até três meses quatro meses perdão certo e a de fita você tem que fazer a cada de 60 a 90 dias aí vai depender bastante da estrutura do cabelo da pessoa e do cuidado do cuidado da estrutura principalmente porque se o cabelo da pessoa é muito liso as fitas ela tende a escorregar mas com mais facilidade e também o cuidado do dia a dia no escovar o cabelo no pentear e tudo mais sim e é vida normal né vida normal normal é eu tive a oportunidade de lavar nos salões né do sequencialmente assim durante três lavagens eu fiz no salão de beleza mas nesta segunda-feira que passou eu tive que lavar em casa né então foi a primeira vez eu confesso para você tiago que veio aquele medinho sabe do tipo e agora como que eu vou fazer com esse cabelo para lavar para secar e eu posso te garantir sei que tá em casa foi super tranquilo tiago eu lavei direitinho seguindo aquelas orientações que você me deu né de não passar condicionador na fita né só nas pontas e sequei né não não fiz escova só sequei mesmo bem ele e ficou lindo e eu fiquei pensando muita gente não coloca porque acha que dá trabalho e não é esse trabalho todo né não fora isso que você sugere é uma adaptação né mas muitas pessoas têm medo do mega hair achando que vai mudar a rotina dela diária até mesmo não vamos falar agora de você do cabelo curto aí eu vou optar por um cabelo curto é mais prático mas não muitas vezes o cabelo comprido acaba sendo mais prático do que um cabelo curto você tem razão porque até comentei isso em casa com meu marido que o cabelo curto e exigia de mim sempre está escovando sempre está modelando porque não tinha essa possibilidade de só lá vai bater o secador porque senão as pontas ficavam todas para fora então dava um ar de desleixo né e com o cabelo cumprido eu senti isso que mesmo secar em casa só com o secador ele deu uma uma postura melhor um jeito melhor de lidar com ele né e tiago qual é o perfil das pessoas que procuram o mega olha a as clientes que mais me procuram são clientes que passaram por um problema de saúde que tiveram que se desfazer do cabelo né e meio ao tratamento e aí esperaram um tempo o cabelo crescer e queriam ter o cabelão de volta certo pessoas que que tiveram um corte químicos em salões se a conta é realmente principalmente loiras as loiras que sofrem mais sofrem mais com um problema de corte químico né nas mechas infelizmente acontece muito dentro de vários salões as loiras é gente hoje é e quem gosta de hoje né volume hoje todo mundo quer ter aquele mega cabelão e eu e o mega hair é a única coisa que proporciona isso a ter volume ou é uma mudança de cor radical é com todos todas essas é esse perfil das clientes que e assim é vida viu gente é vida eu falo todo mundo ficou falando para mim a aurora será que você vai se adaptar porque veja bem tiago são anos de cabelo curto né eu acredito que por volta de dez anos usando cabelo curto no máximo um chanel no máximo chanel na altura do ombro e aí esse cabelão maravilhoso muito prático eu realmente estou amando este e foi difícil de convencer ela viu gente foi foi difícil mesmo né porque existe um preconceito ainda né do e hoje esses cabelos no caso a origem dos cabelos que que você tem a dizer quais são os melhores onde a gente consegue encontrar no mercado tem muito cabelo indiano só que não é o cabelo que eu gosto de trabalhar porque porque o cabelo indiano é diferente do nosso cabelo a estrutura do fio e aí na hora de você ler todos humanos são todos humanos só que o cabelo indiano ele é um ele é um cabelo mais barato só que ele a estrutura do fio é um cabelo grosso então para ligar o seu cabelo que é nosso cabelo um cabelo brasileiro fino para ligar no cabelo indiano é da diferença a diferença então eu gosto só de trabalhar com o cabelo brasileiro sim e olha que quando nós vamos fazer um teste eu experimentei você colocou em cima um indiano não era sim e aí depois esse brasileiro realmente deu muita diferença né sim faz no no toque né eu acho que muito o preconceito ele começa porque as pessoas dizem aí que você ouve que é cabelo de morto e que não sei o que sabe sim e não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra de mega o mega hair são cabelos de pessoas que deixam crescer e corta e se desfazem e na índia por que que tem muito cabelo indiano porque na índia que lá que tem né que é religioso não cortar o cabelo né depois tem momento que corta que faz a transição da idade e tudo mais né e aí vende-se vende-se cabelo e aí esse cabelo vira comércio e nós acabamos comprando adquirindo eu também tinha esse preconceito né eu ficava pensando poxa vida mas eu vou colocar um cabelo sei lá da onde veio esse cabelo e o que eu posso dizer pra você de casa é que hoje eu passo a mão no cabelo e eu sinto que ele é meu né até tem aquela brincadeira do tipo ah esse é meu mesmo que eu comprei né as pessoas geralmente brincam assim mas é uma coisa de propriedade mesmo né eu falo que é houve uma identificação no primeiro momento você pode olhar no espelho você pensar assim quem é essa mulher que tá aí né porque isso acontece mas depois você vai olhando e você vai se identificando neste cabelo e você vai percebendo que isso faz parte de você né então tô amando realmente o mega pretendo fazer muitas manutenções e continuar de mega muito bom essa importância de também de da compatibilidade do cabelo entendeu por isso que a gente opta por um cabelo brasileiro que é o nosso cabelo para para não ter essa diferença de incompatibilidade igual o primeiro cabelo que a gente fez um teste que é o um mega hair que eu tenho no meu salão para para minhas clientes experimentarem né colocarem e se sentirem com o cabelão ele é um cabelo indiano é um cabelo mais grosso mas aí você conheceu o cabelo que é na invisible que é um cabelo brasileiro e pode ser muito parecido com o seu aí você conseguiu se né se adaptar e aceitar que esse cabelo passou a ser seu e ficou ótimo Thiago muito obrigado por você ter vindo aqui no programa deixar essa dica para as mulheres em casa e eu tenho certeza que muitas vão pensar na possibilidade de pôr o mega hair obrigada viu o programa maravilha de mulher volta já E aí e aí E aí e aí E aí E aí Presta atenção, você é mulher que quer ficar bonita. Eu tô aqui no Forbride da Kelly e Karina, um salão especializado pra atender você mulher. Então se você é mulher, você vai casar, se você é debutante ou é convidada pra uma festa, madrinha, formanda, enfim, ou quer estar linda naquele dia, naquela festa, a Kelly e Karina podem te ajudar e sua equipe. É um salão que tem quatro salas de noiva, com exclusividade pra você, tem banheira, tem uma sala de massagem incrível e tudo sempre com hora marcada. Pra você ter uma ideia de preço, olha só, pra uma maquiagem como essa, por exemplo, feita pela equipe da Kelly e Karina, esse cabelo e essa maquiagem custa 330 reais, olha que legal. Mas se você é noivo ou debutante, tem uns pacotes aqui que variam de 980 a 2330, conforme aí a sua necessidade. Então vem conhecer o salão dela, é lindíssimo, rende umas fotos maravilhosas no seu make-off da sua festa, de casamento ou de 15 anos. O endereço é Rua Benedito Alexandre Trindade 291, o telefone pra agendar o seu horário é o 12982680123. Ah, e lembrando que também aqui tem cursos de automaquiagem e também cursos de aperfeiçoamento pra quem já é maquiadora no mercado e quer melhorar. Olha que interessante, venha conhecer Forbright da Kelly e Karina, eu indico. Up Vendas traz pra você Kangun Automotive, que é pra você que vai viajar, que tem carro, deixar o seu carro em boas mãos, né? O Daniel vai explicar pra você o que é que a Kangun oferece. Então, hoje nós fizemos toda a parte de alinhamento, balanceamento, nós temos também pneu de diversas marcas e modelos, né? Temos toda a parte de revisão preventiva do motor, pra quem quer viajar, passa aqui antes pra nós fazermos essa parte de revisão, pra que ele viaje tranquilo, com segurança, né? Temos também a parte de trocas de olhos, freios, suspensão. Então, tudo que precisar referente a viajar com segurança, passa aqui na Kangun. Pra você que estiver vendo agora esse comercial, traga o seu carro aqui pra loja, que nós vamos dar 10% de desconto na parte de serviço. Então, fala o endereço. Nós ficamos na Avenida Cidade Jardim 891 e também na 951 e também temos em Jacareí, que é na Barão de Jacareí, o número 1086. E o telefone? O telefone de São José é o 3931 3749 ou 3933 0396 e de Jacareí é o 3953 3015. Perfeito, tá vendo? Não tem mais desculpa agora pra você que precisa viajar, manter segurança aí com o seu carro, com a sua família, é só vir aqui na Kangun Automotive e falar que viu esse programa pra ter aí os 10% de desconto, certo? Então vem! O programa Maravilha de Mulher está de volta e agora nós vamos conversar com a Paula Scarpeto. Ela é internacionalista. Vamos descobrir o que é isso? Paula, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no programa Maravilha de Mulher. Explica pro pessoal lá de casa o que é internacionalista. Bom, primeiro eu agradeço muito pelo convite que me foi feito. Bom, internacionalista é quem estuda relações internacionais e nada melhor do que falar de relações internacionais nesse momento que a gente está vivendo, né? Exatamente. Então a gente estuda a relação entre os países, principalmente política, né? Muita gente até acha que comércio exterior e relações internacionais é a mesma coisa, sendo que na verdade o comércio exterior foca mais na questão de importação, exportação de produtos e o internacionalista foca em entender todos esses conflitos mundiais que acontecem. Mais social. Mais social. A gente vai mais pra parte de humanas mesmo, né? Enquanto a pessoa que estuda comércio exterior vai para o comércio de modo geral. Exato. A gente aprende mais a cultura, a parte histórica, tenta entender o passado para explicar um pouquinho do presente também e a gente tenta prever cenários futuros da história. Está totalmente ligado à história, mas é um ramo específico, né? Exatamente. Que aí a gente vai focar bastante em política, né? Nessas relações políticas entre os países no mundo. Então como é que eles se relacionam, é bem voltado para essa área mesmo. E você atua em qual setor na educação? Eu descobri a minha paixão por educação aos 19 anos. Eu sempre fugi da área de educação, porque eu venho de uma família de educadores. Então assim, eu nunca queria ser professora. Eu sempre falava para minha mãe, Deus me livre de ser professora. Aquele bando de alunos falando o tempo inteiro, corrigir prova. E infelizmente eu sempre enxerguei como uma profissão muito desvalorizada, né? Então eu sempre falei que eu não queria de jeito nenhum, até que em... Agora eu não vou lembrar o ano, mas quando eu tinha 19 anos, me convidaram para dar aula numa escola em Jacareí. E eu acabei me apaixonando, né? E aí depois disso, acho que a educação tocou meu coração e ficou. E a sua formação mesmo? Qual é a formação que você tem? Eu sou formada em relações internacionais, por isso internacionalista. E onde fica esse curso? Onde você fez o curso? Eu fiz o curso em São Paulo, né? Em Bimurumbi, lá em São Paulo. Mas aqui em São José também tem esse curso. Agora tem. É novo. É um curso muito novo. Até para... Em São Paulo, assim, no Brasil é um curso muito novo. Ele tem mais ou menos, se eu não falar besteira, uns 20 anos no máximo. Ele é bem novo. Muito novo mesmo, né? Como várias outras profissões que são muito novas, que estão surgindo aí no mercado, né? Sim. E essa paixão, então, da educação te levou a um outro segmento, que é um projeto, isso? É. E quando eu comecei, na verdade, em 2011, quando eu tinha 14 anos a fazer um projeto parecido na minha escola, que eu estudava aqui em São José, eu gostei muito e me desenvolveu muito, né? A gente chama soft skills, que são habilidades, até que a gente considera as habilidades do futuro, que é a questão de comunicação, tolerância, autoconhecimento, protagonismo, empreendedorismo. E aí, eu fiz esse projeto quando eu tinha 14 anos. Fui estudar relações internacionais por conta disso, né? Por querer aprender mais sobre política. E aí, mais ou menos há uns 4 anos atrás, eu comecei com essa ideia de um projeto de startup. Mas ela só efetivou no ano passado, quando eu encontrei o meu sócio, que é o Flávio, que acreditou na minha ideia e falou, não, a educação é o futuro, eu acredito em você e a gente tem que fazer isso acontecer. E como é o projeto? Me explica. Bom, a Som1, né? Que é a nossa startup de educação, ela é uma startup voltada justamente para o desenvolvimento de soft skills em alunos, né? Que são as habilidades que a gente trabalha muito a oratória, a retórica, a parte crítica, né? A gente considera que as pessoas têm que ter um senso crítico e principalmente tolerância, né? No mundo que a gente está vivendo, as pessoas falam muita coisa sem saber o que estão falando. E se escutam algo que elas não querem que seja dito, elas simplesmente partem para uma forma agressiva de fala, né? Então, a gente começou a trabalhar com alunos desde o Fundamental 2, né? Que é do sexto ao nono ano e ensino médio de primeiro a terceiro para justamente treinar essas habilidades nos alunos. Então, o que a gente faz? A gente coloca eles para debaterem temas, seja eles nacionais ou internacionais, de acordo com os modelos da ONU. Então, a gente tem uma mesa diretora que faz o controle de debate, então, de tempo, de fala desses alunos. A gente prepara um material didático para eles sobre um determinado tema. Então, vamos supor que a gente vai falar sobre, por exemplo, a questão da pandemia, né? E a gente vai representar o MS, que é o órgão da ONU que fala sobre saúde. Então, cada aluno representa um país. E o legal disso é que, às vezes, o aluno não tem a mesma visão que aquele país tem, mas ele tem que treinar aquilo dentro dele. Ele tem que se colocar no lugar, né? Exatamente. Então, isso faz o quê? Com que o aluno veja o que a gente diz, os dois lados da moeda, e ele forma o senso crítico dele, né? E a gente tem obtido resultados fantásticos com esses alunos. A gente percebe... São alunos de escola pública, privada? Como é que é? A gente trabalha com os dois públicos, né? A Somum tem um lado social muito importante, que é justamente levar também esse método educacional para as escolas públicas, né? Tem uma inscrição que se faça? Como que funciona? Atualmente, na pandemia, a gente está somente online, né? Então, no nosso Instagram, que é arrobaSouMumOficial, a gente posta um link de inscrição com os temas que a gente vai debater. E aí, por exemplo, agora, dia 7, a gente já tem um novo tema. É só entrar lá no nosso Instagram que você vai entender. Então, qualquer aluno pode entrar e se inscrever. Qualquer aluno pode entrar e se inscrever de totalmente gratuito. Gente, olha que maravilha. Então, assim, principalmente para aqueles pais que já identificam uma postura crítica nos teus filhos, né? Aqueles pais que já identificam que aquele menino, aquela menina tem um posicionamento, né? Então, é muito legal direcionar para participar desse projeto, que é gratuito. Exatamente. A gente ainda fornece um certificado para os alunos que participam. E tem sido muito legal, porque a gente geralmente posta as inscrições em 40 minutos, duas horas no máximo, já acabaram as horas. Porque a sala tem um limite, é isso? É, a gente coloca no limite, dependendo do comitê, de até 25 alunos. Porque você consegue ouvir todos, né? Exatamente. Que todos tenham voz ali dentro. É, o nosso principal objetivo é fazer com que todos eles tenham voz, né? A gente, até na semana passada, teve que abrir duas salas, porque a lista de espera bateu mais de 20 pessoas. E a gente falou, poxa vida, a gente tem equipe para isso. Então, a gente fez o mesmo tema, só que em duas salas diferentes, para justamente atender a demanda que a gente está tendo. Paula, me fala, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, quais foram os fatores que mudaram na educação? É, acho que mudou para todo mundo, né? Mas na educação, acho que ficou mais visível, né? Principalmente porque os pais tiveram que assumir um pouco do papel do professor dentro de casa e sentir na pele o que é ser professor, né? É verdade. Então, assim, para a gente mudou bastante, porque na verdade a gente tinha mais aulas presenciais e os nossos eventos eram presenciais. E eram presenciais onde? Aqui em São José, alguns em São Paulo, dependia das localidades que elas tinham demanda para a gente, né? Certo. A gente transformou esses eventos, então, no online. E a educação que a gente foi ver agora é que no Brasil a gente tem uma lacuna muito grande, né? Então, a gente sentiu na pele o que foi ver, por exemplo, vários alunos de escolas públicas não tendo acesso à educação, né? Não conseguindo acessar o material ou as videoaulas e etc. Assim como a gente também viu que muitas escolas particulares também não estavam preparadas, né? É verdade. Uma coisa que eu percebo, assim, que eu vi no Facebook alguns comentários, assim, do tipo Ah, o aluno na sala de aula tinha celular para ele olhar as redes sociais, mas para fazer a tarefa de casa ele não tem. Mas não é só isso, né? Não é só ter o celular, não é só ter esse acesso às redes sociais, né? Não, eu acho que é um conjunto, né? A gente olha muito superficial e não vê, a gente diz, né? O resto do iceberg que está debaixo do oceano, por exemplo. Que é justamente o fato de que será que ele tem uma estrutura familiar boa para ele estar fazendo aquilo? Será que ele tem um espaço? Será que ele tem comida dentro de casa para estar fazendo isso? Então, assim, ficou muito claro que a educação está bem falha aqui no Brasil, que a gente não tem estrutura. E, assim, o que a Sol tenta trazer justamente para os alunos é esse ponto crítico, esse senso crítico de não pensar só em si, em pensar no próximo, de ser o cidadão mais responsável para o mundo e entender seu papel no mundo. Que, às vezes, os jovens acham que eles são mais um, né? E por serem novos não tem voz, é que não vão fazer diferença. Sendo que se cada um entender o seu papel, entender a força que eles têm, né? O conhecimento que eles têm. Porque os jovens que a gente tem aqui são fantásticos, né? Acho que você tem um filho também que é fantástico. É verdade. E o que te motiva nesse trabalho? Ai... Eu acho que eles... Os adolescentes. Modificar a vidinha deles. Chega a ficar emocionada, né? Olha como ficou emocionada. Que bom saber que pessoas assim como você, que tem esse cerne de educação dentro de você, é motivador para a gente ver como uma menina de 23 anos, jovem do jeito que você é, luta bravamente para que todos tenham acesso à educação de qualidade. Parabéns, viu, Paula? Ah, muito obrigada. Mega orgulhosa. Fica até emocionada de falar de educação. É, e assim, acho que é algo muito bonito, sabe? Quando eu falo que de todas as profissões que eu já tive de empregos, etc, aí a questão da motivação é que quando você entra numa sala de aula, você vê os alunos te esperando para aquilo, né? Porque a minha aula e as matérias que eu dou nas escolas não é obrigatória. Eles estão ali porque eles querem, né? E você vê aqueles alunos ali te esperando, empenhados em fazer aquilo, e depois você vê eles se formando. Eu tenho alguns alunos que estão na faculdade já, né? Tipo, já estão terminando a faculdade e aí eles viram para você e falam assim, muito obrigada. Por conta de você, tipo, eu te incentivou. E acho que uma das coisas também que fez a Sol, né? Que faz a Sol ser tão boa, assim, hoje em dia, são as pessoas que fazem parte dela. Então, antes era só eu e o Flávio. E esse ano a gente teve mais três sócios que entraram, que foi a Betis, o Isaac e a Jorge, que são outros apaixonados pela educação, pelos eventos. Então, assim, eu acho que a equipe inteira tem justamente o que eu tenho, né? Esse amor incrível pela educação e também lutam por essa educação. Muito obrigada, viu, Paula? Amei te receber aqui e parabéns pelo seu excelente trabalho. Muito obrigada. O programa Maravilha de Mulher já volta. Você conhece a C&D Hair e Makeup Studio? Estamos localizados no Jardim América, na Zona Sul de São José dos Campos. Com uma equipe altamente qualificada, o estúdio oferece aos clientes excelência na prestação de serviços, manicure, corte de cabelo, depilação, designer de sobrancelhas e muito mais. Aqui, o atendimento é diferenciado e você se sente em casa. No estúdio, cada noiva fica em uma sala exclusiva, além de uma sala só para as madrinhas. São mais de 15 anos trabalhando com noivas e nós sabemos exatamente como tornar o seu dia inesquecível. Celso e Denis oferecem para as noivas um atendimento personalizado e muito especial. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro das tendências do mundo moderno. Só aqui na Grama Futebol Clube, você encontra a maior variedade de gramas sintéticas da região. Temos a grama sintética 12mm tradicionais, coloridas e todas à pronta entrega. Também temos pisos de borracha para sua academia, escola, crossfit e ainda aquele incrível piso de absorção de impacto. E também temos uma manutenção e varredura de primeira qualidade. Pisos, gramas sintéticas, acessórios e muito mais. É só aqui na Grama Futebol Clube. Ah, não esqueça, cobrimos qualquer orçamento. Vem aproveitar. Todo mundo tem o desejo de se sentir seguro, né? Tanto em casa quanto no trabalho. Então eu te apresento a Integra Segurança, Tecnologia e Portaria Virtual. Regione Novas é contato comercial e proprietária da empresa. E tem muitos serviços para oferecer, né? Quais são? Temos sim. Nós estamos com um leque bem grande de serviços aqui no Vale do Paraíba. Nós trabalhamos na área de câmeras de segurança, biometria. Hoje a forma mais segura de ter uma entrada no seu condomínio ou na sua empresa é biometria. Tags, controles, nós trabalhamos também. Mas a biometria te dá uma baita segurança, né? Ninguém vai tirar a sua biometria, não é mesmo? Nós trabalhamos também com cerca elétrica, todo esse sistema de cerca elétrica que manda alarme para a central. O síndico ou o empresário, ele está totalmente seguro em relação a isso. Porque ele pode dormir sossegado que a gente vai estar monitorando, né? A gente monitora o tempo inteiro. O nosso diferencial em portaria virtual é o nosso PBX, né? Que hoje as pessoas trabalham com ata, então é um sinal que interfere muito na qualidade do serviço. O PBX não, ele traz uma segurança para a sua empresa, né? Então ele vai fazer aquela ligação direta. Mesmo se a internet cair, eu consigo me comunicar com o condomínio através do PBX. Perfeito. E além da comodidade que você oferece em ir até o cliente, né? Fazer todo o mapeamento da consulta e do que ele precisa, né? Então passa o endereço para a gente, qual é? Avenida Dr. João Batista Soares de Queiroz Jr., número 1042, Jardim das Indústrias. Então coloca aí seu telefone para quem quiser te procurar e te ligar. Tá. É 12-3302-5325. E tem WhatsApp? Tem WhatsApp. É o 11-99440-5604. Você vai falar direto comigo mesmo, tá? Maravilha. E aí eles vão até você, até seu local, seu trabalho, sua empresa, para mapear, né? E te dar o melhor serviço que a sua empresa ou a sua casa precisa, não é isso? É isso mesmo. E não cobramos essa visita, tá bom? Todo o levantamento com técnico, com engenheiro, é tudo gratuito. Perfeito. Então é isso, gente. Liga, agenda sua visita gratuita e se sinta mais seguro aí com a Integra, tecnologia e portaria virtual. O programa Maravilha de Mulher está de volta e agora com uma convidada falando um pouco da saúde feminina, a doutora Maria Emília Barba, que é obstetra, ginecologista e vai falar um pouquinho pra gente hoje. Hoje o assunto vai ser miomas. Isso, doutora? É isso. Prazer, viu? Recebê-la aqui no programa Maravilha de Mulher, trazendo conteúdo pras mulheres de casa, né? Doutora, fala um pouquinho da sua formação. Então tá, muito obrigada. Estou muito feliz de estar participando. Eu sou ginecologista e obstetra, especialista em uroginecologia, que é uma especialidade que cuida de incontinência urinária, perda de urina e prolapso genital. Coposcopia e HPV, que é um exame que avalia o colo do útero e faz prevenção de câncer de colo de útero, vagina e vulva. E esteroscopia, que é um outro tipo de exame que avalia a parte interna do útero. Algo bem novo, né? É, exatamente. Quanto tempo, assim, de mercado tem esses exames? Então, a esteroscopia é um exame novo, que ele possibilita também cirurgia menos invasiva, porque não tem cortes. Então, é tudo feito por via vaginal, coloca a câmera dentro do útero, consegue tanto fazer a avaliação dessa parte interna do útero, avaliando miomas, pólipos ou cicatrizes uterinas. E consegue já fazer a cirurgia também através dessa câmera. Então, sim, é algo mais novo. A coposcopia já tem mais anos, porque ela veio antes, né? Ela ajuda ao tratamento do câncer de colo de útero, porque ela faz um diagnóstico mais preciso, mais precoce. Exato. E aí, você traz qualidade de vida pra esse paciente, né? Exato. Que descobre muito antes. Mais cedo, com certeza. Mais cedo. É muito bom fazer todas essas avaliações. De quanto em quanto tempo? Qual a periodicidade? Então, o preventivo, que é o famoso papanicolau, a gente preconiza que fazia uma vez por ano. A coposcopia, a gente faz quando o papanicolau tá alterado ou teve alguma coisa no exame físico que chama atenção. E daí precisa fazer essa avaliação mais minuciosa. A coposcopia é um exame feito no consultório, que é uma avaliação com microscópio do colo do útero. Se, em caso, tiver alguma alteração, daí vai mudar. Dependendo da alteração, a gente passa a fazer de seis em seis meses ao invés de um ano. Certo. Já no caso da esteroscopia, ela é mais reservada pra quando tem alguma alteração no exame do ultrassom transvaginal, ou investigação do sangramento pós-menopausa, ou sangramento terina normal, ou investigação de infertilidade. E aí faz todo esse check-up. Exatamente. E hoje, então, nós vamos falar sobre mioma. O que são os miomas? Então, os miomas são tumores benignos do útero. Eles nascem benignos e morrem benignos. Eles não viram câncer. Muita gente tem muito medo, né? Quando fala, minha médica falou que tô com mioma, vou morrer. E não é assim, né? Não é assim. 75% das vezes eles são assintomáticos. E eles são extremamente prevalentes. 20 a 40% das mulheres têm miomas. E assim, quais são as idades que costumam aparecer? Então, ele é mais comum na terceira e quarta década de vida. Então, em torno dos 40 anos é a idade mais comum. Mas tem meninas que tem também? Tem até adolescente que tem, mas não é tão comum. É mais comum mais pra frente na vida. Aham. E como a gente consegue identificar esses miomas? Então, eles podem ser encontrados no exame físico, quando o médico vai fazer uma avaliação, faz o toque bimanual, que é aquele toque que coloca dois dedos dentro da vagina e a mão aqui no abdômen e vê que o tamanho uterino tá aumentado. Ou quando a paciente tá sentindo muita cólica, muito sangramento e vai fazer um ultrassom e daí acaba sendo identificado no exame de ultrassom. Quais são os tratamentos? Então, os tratamentos do mioma vai depender da queixa da paciente. Então, as pacientes que são mais sintomáticas, ou seja, tem muito sangramento, pode ter aumento da frequência urinária, pode... o tamanho do... sendo um mioma muito grande, ele pode até comprimir outros órgãos. Daí a gente vai pensar num tratamento cirúrgico. Senão, a gente tenta controlar com medicação, com anticoncepcional ou outras medicações hormonais pra diminuir o sangramento, o fluxo sanguíneo. Se não responde a essas medicações, aí a gente parte pros tratamentos cirúrgicos, que vão depender do tipo de mioma. Porque existem três tipos de miomas. Certo. Existem o mioma submucoso, que é o que fica na parte interna do útero. Esse tipo de mioma, ele tá associado tanto a um sangramento aumentado, quanto com infertilidade. Porque ele ocupa o lugar que o bebê ocuparia. Então, ele acaba... pode dificultar uma implantação, que a gente chama, que é quando o óvulo é fecundado e implanta dentro do útero, isso pode ser dificultado pelo mioma submucoso. Certo. Daí, nesses casos, a gente pode fazer uma cirurgia por esteroscopia, que é por essa camerazinha que coloca dentro do útero, pra retirar esse mioma. Já os miomas intramurais, eles ficam no meio do útero, no músculo do útero. Eles também podem aumentar o sangramento, se eles tiverem algum componente submucoso. E existem os miomas subserosos, que são os miomas que ficam pra fora do útero. Como se fosse um Mickey Mouse, sabe? As orelhinhas do Mickey, seria um mioma subserosos. Esse mioma, ele costuma dar menos sangramento, tá? O que pode acontecer, quando ele cresce muito, ele pode comprimir algum órgão, ou pode aumentar a frequência urinária, dependendo da localização dele, se estiver na parede anterior do útero. E daí, nesse tipo de mioma, quando ele precisa ser operado, por estar com o tamanho muito aumentado, a gente pode fazer uma miomectomia, que é a retirada só do mioma. Certo. Pra as pacientes que já tem prole constituída, ou seja, já tem o número de filhos que pretende, que queria ter, e precisa partir pro tratamento cirúrgico, a gente prefere a retirada do útero. Por que isso? Porque retirar o mioma não significa que ela não possa vir a ter novos miomas. Certo. Então, pode ser que ela precise de um novo procedimento. Então, quando a gente parte pra precisar do tratamento cirúrgico, uma mulher que já tem filhos... É, uma mulher que já tá com a vida estabelecida, né? Muitas das vezes já não quer mais mesmo, daí já aproveita e... Exatamente, porque você não tem esse risco de precisar de um segundo procedimento no futuro. E existe, assim, aquele comentário de que... Ah, eu tô inchada por causa do mioma, isso acontece? Ou não? É gordura mesmo? Então, o mioma... Até tem miomas que atingem tamanho de 1 quilo, 2 quilos, mas não é o mais comum. O mais comum é inserir miomas pequenos, que não precisa nem operar, pode acompanhar. É só em casos mais raros que ele acaba atingindo volumes maiores, que pode sim... Aparecer externamente, né? Então, volume abdominal. Doutora, e existe um perfil de mulheres que atraem, que contraem mais miomas? Então, sim. As mulheres que a gente chama nuligesta, ou seja, que nunca tiveram filhos, acabam tendo mais mioma. As mulheres obesas também têm mais mioma. E a raça negra também tem mais mioma. Essa questão das obesas e das que não tiveram filhos é porque elas ficaram mais tempo expostas ao estrogênio, que existem dois hormônios femininos, estrogênio e progesterona. Então, no caso das mulheres obesas, o tecido adiposo acaba fazendo uma conversão periférica, que a gente diz, no tecido adiposo do hormônio feminino, do estrogênio, isso pode aumentar a chance de miomas, e porque a gestação, ela fica menos exposta, porque ela tá mais exposta à progesterona. Então, esse é o motivo pelo qual as mulheres que não têm filhos acabam tendo mais mioma. E a questão da raça negra é uma questão epigenética, então, que acaba tendo mais mioma. E é muito perigoso? Então, quando que o mioma é perigoso, tá? O mioma, como eu falei, ele nasce benigno e morre benigno. O que acontece é que existe um tipo de tumor, que é o leilmiosarcoma, que ele é um tumor maligno, que ele pode se confundir com o mioma. Por isso que quando, na primeira vez que uma mulher aparece, pela primeira vez no ultrassom, o mioma, a gente acaba repetindo esse exame de ultrassom dali a três meses, pra poder fazer esse acompanhamento. Porque quando o mioma, não é um mioma, é um leilmiosarcoma, é um tumor maligno, ele tem um crescimento muito rápido. E isso é uma das coisas que nos chama atenção. Certo. E existe algum medicamento que a mulher possa tomar pra minimizar isso? Então, existem medicações que reduzem o mioma, só que como elas... É algo que dura só alguns meses e depois ele volta a crescer, ou seja, algo transitório, não é algo duradouro, a gente utiliza essas medicações quando a gente tá pensando em operar. Porque, às vezes, vale a pena diminuir o tamanho do mioma antes da cirurgia, pra diminuir perda sanguínea e ficar a cirurgia com menos risco, entendeu? Mas não pra ficar usando ah, eu quero uma medicação pra reduzir o mioma. Porque ele vai voltar a crescer depois que passar o efeito dessa medicação. Doutora, e quem passa por essa cirurgia de retirada, né? Ela prejudica na relação sexual? Então, isso é uma dúvida muito comum que as mulheres têm medo que depois da retirada do útero, elas vão ter um prejuízo da atividade sexual. Mas isso não acontece. Inclusive, muitas mulheres notam melhora porque elas não têm mais a questão do sangramento, que, às vezes, acaba sendo um constrangimento pra mulher, que ela tem um sangramento muito aumentado, pode sangrar a qualquer momento. Isso acaba influenciando na autoestima da mulher. E a cirurgia também, a gente tem muito cuidado pra preservar o tamanho da vagina. Existem vários tipos de cirurgia de retirada do útero. Existem cirurgias que mantêm o colo do útero, que não mantêm o colo do útero. Isso vai depender até da localização do mioma. Mas a gente sempre tem o cuidado de não mexer no tamanho da vagina pra a paciente não ter prejuízo na sua atividade sexual. Que bacana! Informações muito bacanas pra mulher de casa, né? Que fica preocupada com a saúde, com a qualidade de vida em virtude do aparecimento de miomas. O programa Maravilha de Mulher volta já! Não saia daí! Destaque vidros! Gente, há 30 anos no mercado realizando o sonho de quem realmente contrata hoje, né? Divisórias em vidro, portas, janelas, sacadas, enfim. Dá pra fazer o que você imaginar. O Ronaldo aqui, ó. Tem mais de 30 anos. Diz que dá pra fazer. Certo, Ronaldo? A gente tá aqui pra atender o que precisar. Na linha de vidros, esquadrinhas de alumínio, inox, fachadas, ACM, enfim. A gente tá aí hoje em especial pra mostrar pra vocês aqui é uma divisória de ambiente que é essa que tá mostrando aí no vídeo pra vocês verem. Que é um vidro leitoso. E esse sistema é todinho para fazer ambiente separado das salas. E também me serve como lousa aqui na nossa sala de reunião. E o importante desse sistema é que ele não tem rolamentos. Ele corre totalmente embaixo o peso. Então pode fazer piso teto até com 3 metros de altura. Olha só que legal. Você consegue dividir os ambientes. Tá certo? Você conferiu na tela agora. Isso é novidade, esse é lançamento. E o Ronaldo tem pra você também. Trabalha com box também, puxadores, muita coisa, né? Aqui a gente tem bastante variedade. A gente tá na Rua Paraibuna, número 699. A gente tá passando uma linda reforma aqui. Eu quero que vocês venham a conhecer. E sem dúvida é a loja mais bonita do Zé dos Campos na linha de vidros e esquadrinhas de alumínio e inox. Venha fazer um orçamento sem compromisso. A loja toda aclimatizada e com estacionamento aqui na porta. Liga agora, fala com o Ronaldo. Tá certo? Tenha certeza vai receber o atendimento aí personalizado. Essa é a Destaque Vidros. Se você tá querendo fazer uma baita de uma festa pros seus 15 anos, pro seu casamento, olha esse espaço maravilhoso. Espaço nobre mineirinho. Ele existe já há 4 anos e tá aqui de portas abertas pra receber a sua festa. Imagina você debutante, você noiva, descendo aqui por essas escadas e recebendo os seus convidados. Ficaria lindo, né? É um salão enorme que tem uma capacidade confortavelmente para até 400 convidados. Cadeiras e mesas que atendem até 300 pessoas e tem um quarto com todo conforto pra você poder se acomodar, se arrumar, trazer seu maquiador aqui. Você vai muito, muito gostar. E lá embaixo a gente tem uma área de lazer incrível com piscina, churrasqueira, um alojamento que comportam confortavelmente 14 convidados. Então você pode tanto alugar o salão só pra festa quanto a parte do lazer ou tudo. Tem uma promoção em 2020 que se você contratar algumas datas ainda disponíveis, você paga 4.900 reais no salão. E se você quiser a parte de lazer, depois você negocia com a Neuzeli, que é a dona do espaço. O Espaço Nobre Mineirinho fica aqui na Avenida Guaramirim, números 341 e 425 no bairro Majestique, aqui em São José dos Campos. É próximo ao Memorial Bom Retiro que está sendo construído. O telefone pra contato é 9715 9532. Venha conhecer o Espaço Nobre Mineirinho porque é maravilhoso. O programa Maravilha de Mulheres está de volta com a doutora Maria Emília Barba, ginecologista e obstetra. E ela está falando um pouco pra gente sobre saúde feminina num programa pra mulheres. Nós já falamos sobre miomas e agora tem uma dúvida que sempre as pessoas falam sobre incontinência urinária. O que é especificamente incontinência urinária? Então, incontinência urinária é a perda de urina e ela nunca é normal, tá? Porque às vezes, ah, é normal perder urina na gestação, ah, é normal perder urina na terceira idade. Não, perder urina nunca é normal. E a gente chama de a perda de urina de incontinência urinária. E quais são os sintomas? Então, a gente divide os sintomas em sintomas de esforço e sintomas de urgência. Os sintomas de esforço é aquele quando a paciente vai pular, ela perde urina, quando tosse, perde urina. E pode ser uma quantidade pequena, não precisa ser muito. Exatamente, pode ser uma quantidade pequena. Então, são sintomas relacionados ao esforço, levantar um peso, subir uma escada, esses são sintomas de esforço. E existem os sintomas que a gente chama de urgência, que é estar toda hora com vontade de fazer xixi, quando quer fazer xixi, sai correndo para o banheiro, levanta de noite para fazer xixi. É normal levantar de noite para fazer xixi? Ah, não. A gente chama isso de noctúria. Existem algumas coisas que dá para fazer não medicamentosas, que são comportamentais para diminuir isso. por exemplo, evitar a toma líquido depois das seis da tarde, mas ele é considerado um sintoma de urgência. Claro que tem algumas fases da vida da mulher que é mais comum ter essas noctúrias, se levantar de noite para fazer xixi, por exemplo, na gestação. Porque, por causa do aumento do volume uterino, pode comprimir a bexiga e isso acaba acontecendo. Sim, sim. E existe um exame para fazer que se possa fazer? Isso, existe. Existe um exame que se chama estudo urodinâmico, que é um exame que avalia a incontinência urinária. Ele, eu vou só falar uma coisinha antes, existem vários tipos de incontinência urinária, mas a gente divide, principalmente, incontinência urinária de esforço e de urgência. Quando é uma incontinência urinária de urgência que está mais relacionada com toda a área com vontade, de fazer xixi várias vezes por dia, a gente considera que o normal é fazer xixi entre 7 a 8 vezes por dia, mais do que isso já é uma frequência aumentada, a gente acaba tratando essa incontinência em vez de pedir o exame. Já quando é uma incontinência de esforço, a gente acaba fazendo o estudo urodinâmico, que é esse exame que avalia com qual pressão a paciente, a mulher vai perder a urina. Então, é um exame que a gente, em primeira parte, a gente avalia como ela urina, como se fosse na casa dela, vai sentar num vasinho e vai urinar. E depois existe uma segunda fase que a gente chama de cistometria, que vai encher a bexiga da mulher com soro e vai pedir pra ela tossir quando chega em 250 ml. Então, quando tem 250 ml de estudo dentro da bexiga, a gente pede pra tossir pra ver se a mulher vai perder a urina ou não e pede pra fazer força. Por que isso? Porque dependendo do grau de perda, muda o como que a gente vai tratar. Porque a gente pode tratar tanto com fisioterapia quanto cirurgia, dependendo do grau de perda. E qual seria esse tipo de tratamento? Tanto quanto a terapia quanto a cirurgia? Isso. Existe o tratamento fisioterápico, que são alguns exercícios que ajudam a melhorar a musculatura da pelve e diminuir a perda de urina. Existem as medidas comportamentais, que são orientações que a gente passa pra diminuir a perda de urina. Por exemplo, alimentos ácidos, que nem suco de limão, tudo o que é frutas ácidas, abacaxi, chá preto, cafeína, isso são coisas que pioram a perda de urina. Pimenta também piora a perda de urina. Então a gente orienta que a paciente evite esses tipos de alimentos. Tentar urinar de duas em duas horas mesmo sem ter vontade, evitar tomar líquido depois das seis da tarde. São as medidas comportamentais que contribuem com a melhora dos sintomas da incontinência urinária. Nas mulheres que já estão na menopausa, já passaram ou na pós-menopausa, já passaram na menopausa, a gente também melhora o trofismo da vagina com cremes de hormônios que isso melhora também a incontinência urinária. Pra ter uma noção, só essas medidas simples já melhora em 30% a perda de urina. Daí depois disso vai depender dos sintomas. Pra as pacientes que tem mais sintomas de urgência, que nem aquilo que tá toda hora com vontade, quando a vontade tem que sair correndo pro banheiro. Que às vezes atrapalha até a rotina da mulher, né? Muito. Ela consegue fazer uma viagem. Exato. Eu tenho pacientes que falam assim, olha, eu penso onde eu vou ir pra ver se vai ter banheiro no caminho, porque senão eu nem vou. Então, atrapalha muito a vida da mulher. Quando tem mais sintomas de urgência, a gente parte pra um tratamento medicamentoso, que funciona como um calmante pra bexiga, porque essa bexiga contrai mais vezes do que deveria contrair. Já quando é mais prevalente os sintomas de esforço, que é isso, quando tosse, quando se agacha, quando levanta um peso, a gente parte pra, e a fisioterapia não resolveu, a gente parte pra cirurgia, que é o nome da cirurgia da incontinência urinária, a gente chama de cirurgia de sling, que é uma tela que coloca embaixo da uretra pra fazer um suporte e evitar que a mulher perca urina quando ela faz um esforço. Como eu faço assim, a uretra tá aqui, a gente coloca um suporte embaixo que daí quando ela tosse não vai perder urina, ou quando se agacha não vai perder urina, porque tem esse suporte que tá segurando a uretra. E isso influencia no dia a dia da mulher ou não? Influenciar muito no dia da mulher, tanto de conseguir fazer as suas atividades de vida diária, melhorar a autoestima, porque perda de urina é uma coisa que piora muito a autoestima, e conseguir assim, melhorar a qualidade de vida mesmo da mulher. Doutora, além desses tratamentos que a senhora já falou, né, da cirurgia, do tratamento, existem outros? Sim, existem outros. Existe o laser também, tá? O laser, ele funciona assim como o hormônio que a gente usa, o creminho de hormônio dentro da vagina pra melhorar a mucosa da vagina e acabar diminuindo a perda de urina, o laser, ele serve a mesma função. Então, ele acabou melhorando muito a qualidade de vida das pacientes que não podem usar hormônio. Por exemplo, mulheres que já tiveram câncer de mama, que é a principal contraindicação para usar hormônio, elas podem se beneficiar do laser. Inclusive, isso é importante antes de fazer a cirurgia, porque a gente não faz cirurgia de sling sem preparar essa mucosa da vagina, porque isso aumenta o risco de complicações no pós-operatório. Então, para as mulheres que não têm um trofismo, não têm uma qualidade da mucosa da vagina boa, a gente faz o tratamento a laser e principalmente nessas mulheres que não podem utilizar esse creme de hormônio como as que já tiveram câncer de mama. Ótimo. E eu já ouvi falar, doutora, não sei se é verdade, mas que tem um botox. É isso? O tratamento com botox? Sim. Existe o tratamento com botox que a gente faz para a bexiga. Isso é para os casos, para as mulheres que têm muitos sintomas de urgência, ou seja, está toda hora com montagem, quando está com montagem tem que estar correndo para o banheiro, já fizeram fisioterapia, não melhorou, já usou medicamento, não melhorou, a gente faz injeção do botox, da toxina botolínica dentro da bexiga. É o mesmo botox do rosto? É o mesmo botox. Porque qual que é o objetivo? Assim como o botox no rosto vai paralisar aquele músculo que está contraindo, é a mesma coisa na bexiga. Como o mecanismo da perda de urina na urgência, porque aquele músculo contrai mais vezes do que deveria contrair, a gente faz injeções para paralisar esse músculo e dele não vai contrair, vai conseguir encher mais a bexiga da mulher e ela vai ter que fazer xixi toda hora. Toda hora. Gente, isso é novidade para mim. Muita novidade mesmo, né? Sobre o botox, né? É, muito legal. Doutora, eu tenho certeza que muita mulher em casa está super feliz de tanto conteúdo que acrescentou tanto no nosso programa, né? E onde que nós podemos te encontrar? Onde que você atende? Quais são os seus projetos? Para que essa mulher possa estar mais conectada com a senhora? Então, eu atendo aqui em São José dos Campos, no Centro Médico Rio Branco, que fica ali na Avenida Barão do Rio Branco, 726, e em Jacareí, no Seame, que fica na Avenida Batista Scavone, 169. E também eu tenho o meu canal do YouTube, que é doutoramariaemilhafdebarba, e eu tenho o Instagram, que também é arroba doutoramariaemilhafdebarba, e uma página no Facebook, que também é doutoramariaemilhafdebarba. E quais são os projetos que as mulheres vão encontrar dentro do seu Instagram, dentro do YouTube? Quais são os temas que você aborda lá? Então, eu falo muito sobre saúde feminina, falo bastante, falo de incontinência urinária, HPV, eu tenho, agora no momento, eu tô com duas séries, que é uma, é a série Histórias que Curam, que eu conto a história, cada capítulo, a história de uma mulher que passou por algum tratamento ginecológico, e a outra série, que é Saúde em Foco, que são vídeos, explicativos, que são vídeos, inclusive, que passam na TV do consultório, e eu falo cada vídeo sobre um assunto diferente. Muito legal, né? Tenho certeza que você de casa tá adorando. Nós vamos colocar aqui na tela o YouTube dela, o endereço do Instagram, direitinho, pra você seguir e se informar de todos os conteúdos que a doutora Emília traz, né, de informação pra gente de casa. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, espero recebê-la muitas vezes, com muitos temas, porque são temas que realmente fazem diferença na saúde feminina. Muito obrigada, foi um prazer, Aurélia. O programa Maravilha de Mulher chega ao final, não perca o próximo programa no próximo domingo. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho